. Cadê? Só ligar o monitor aí. Deixa eu ligar, calma aí. Ó, muito próximo do receptor, muito próximo de outra antena, muito próximo de outra antena. Tem que capacitar as antenas. Cara gente, eu tenho que expandir, calma aí, eu vou expandir a raft mais pra lá. Vamos, vamos, ó, vou trabalhar aqui. Não, não, só precisa, tipo, uma antena aqui. Não, mas, ó, calma aí, ó Sam, vamos fazer parada maneira, vamos aumentar o bagulho, fazer loucuras. Aumenta aí, tá certo, tá certo. Desliga, desliga aí pra ele não gastar bateria. Desliguei, desliguei. Tá, tô com as duas antenas aqui de novo. Vamos lá, ó, eu já aumentei um pouco aqui, mas vou aumentar mais, pera aí. Ó, piscador, sai do baú, piscador. Mas será que o cabo vai pra baixo? Deixa eu ver se o cabo vai pra baixo. Armachis! Não, não, você tem que aumentar a parte de cima, cara, não tem nada a ver com o embaixo, não. Pois é, mas então a gente precisa de mais prego. Então, é, então vambora, já bota o barco pra andar aí. Ó, Armachis. Tá muro, tá muro. Larga o baú, cara. Ah, meu Deus. Porra, Armachis tá de brincadeira. Porra, Armachis. Larga o baú, Armachis. Eu não tô no jogo. Pô, mas tu tá travando o bagulho aqui, cara. Eu assustei o passarinho. Ah, caô, sério? Aham. E eu não consigo entrar porque aparentemente meu boneco ainda vive aí, só que ele tá sem alma. Ah, e agora já calma, a gente não pode dormir, né? Já calma, a gente tá ali travado. Sim. Então, Didi, eu acho que tá boa, essa expansão aqui já tá boa, né? Pegue uma kick, tá não? Será que tá boa? Não sei, tem. Ah, aí embaixo tá, mas a gente precisa de mais prego ainda. Olha o filho da puta ali, o filho da puta lá. Tubarão desgraça. Ah, eu vou perder meus peixes, velho. Vou consertar aqui. Vamo lá. Ah, eu preciso... Cadê o... Cadê o... Cadê o... Ah, caô que não tinha tábua pro tubarão, cara. Pelo amor de Deus. Já é suficiente isso, Didi? O que eu fiz aqui? Aham... Sim, sim. Agora a gente só precisa de prego e GG. Tá, então a gente precisa andar mais e... Vamo andar, Alça. Vou puxar aqui. Quer dizer, será que não dá pra gente dormir, não? Putz. Andar? É, andar com o barco. Agora a gente vai ter que andar à noite, né? Já com a Arma-X... Bugou o jogo. Travou o baú ali, cara. Tem como kickar, não? Cara, o que é esse receptor, cara? Ah, não. Tá falando que a antena é uma... Tá bom, tá bom. Entendi. Como é que a gente conecta a antena ao negócio? Que negócio? A esse troço aqui. Que tá falando que tem a sem conexão. O que isso quer dizer? Esse aqui é muito próximo do... Não, tudo bem, mas... Ele vai conectar automático. Automático ele vai conectar. Ah, tá. Vamos ver agora. E aí? A antena 1 tá boa. A antena 1 foi, a antena 1 tá boa. Dá pra botar a outra aqui do lado já ou é zoado? É zoado, zoado. É zoado. Bota mais pra lá. Putz, mas como é que a gente vai fazer isso? A gente tem que aumentar muito a estrutura então. Vamos ver aí. Tô pegando uma armadeira. Cara, o barco tá parado ainda. Eu vou puxar a âncora, tá? Não tá parado, não tá parado. Tá andando, faz tempo. Olha aí atrás aí, cara. Olha. Nossa, tem que engolir esses trecos aqui. Vira pra lá, ô Sam. Nossa, saindo pro outro lado. Olha atrás da gente que a gente tá deixando passar. Não, é, mas o vento é pra cá. Não vamos conseguir pro outro lado. Ah, tá. Teno 1 já foi ao final, hein, galera? Have to Survival. Galera, o final foi informado, né? É, sim. Teno 2 foi também. Foi informado pra mim que o Facebook deu um problema hoje lá e por isso que não teve as estrelas pra galera, mas a gente tá resolvendo isso aí pra ter nas próximas lives. Vão ter várias lives aí ainda que vai ter estrelas pra todo mundo. Mas mesmo assim, hoje a gente ganhou mais de 5 mil estrelas. Muito obrigado, todo mundo que contribuiu. Cara, a gente precisa de mais duas sucatas e já era. Aqui, ó. Aqui, ó. Caramba. Aí sim. Caraca, eu preciso comer, cara. Tá cheio de sucatas, Sam. Como é que tu não me fala um negócio desse? Não, só esconde o jogo. Só esconde o jogo. Ele é assim. O quê? Que jogo? O que é que eu escondi de jogo, cara? Sai daqui, arma X. O que é bem? Tu ainda não conseguiu voltar? Não, porque meu corpo se perdeu aí. Ah, cara. Eu precisava comer esse tubarão aqui, ó. Vou precisar de mais algumas tabas. Não, taba tem muito nas coisas aí. Tá acabando já, porque eu peguei muito. Aqui, Didi. Ah, não. Eu já consegui, já peguei. Tô pegando mais aqui. Eu tô... Calma aí. Aqui comigo eu tenho... Eu tenho 50 tabas. Você quer mais taba, Didi? Não. Tô suave. Vou construir as antenas agora, hein. Tá. Uma aí. Outra ali, outra lá. Foi. Pá. Ó. Aí, ó. Radar. Distância. 1094. Aí, Sam. Chega aí. Você que é o homem aí. É, na direção que a gente tá indo. Oh, yeah. Sucesso. A gente vai achar um treco diferenciado, é isso? É. A gente vai achar uma ilha gigante. Pô, não consigo banir o armastil não, pô. Pra gente poder... Dormir. Se a gente dormir, será que vai? Vamos tentar. Não, não vai, cara. Ele não avança ali. Tipo, fica no lugar. Ah, não. Tinha outra bateria aqui. Eu não vi. Eu fiz duas. Mas pera aí, Didi. Você tem que fazer a parada direita. Faz uma cadeirinha aqui, pô. Vou fazer. Vou fazer. Vou fazer. Vou fazer esse negocinho, pô. Que é o escritório. Direita aí, Didi. Dei mole, dei mole. Vamos lá. Cara, eu tô passando mal de fome. Tem mais madeira vocês, hein? Porra, tô aqui, ó. Ah, tem muita madeira. Beleza, beleza. Achou já? Porque eu tô com uns... Tá, peguei de volta. Ainda tem as árvores ali. Qualquer coisa a gente derruba as árvores. Ah, cara. Na moral, essa carne de tubarão aqui é minha, tá? Não vem ninguém comer essa merda, não. Pega o peixe, tá? Já pronto lá na churrasqueira, cara. Não, mas eu quero a carne de tubarão, cara. Comer a tilaca aqui só pra não morrer. Nossa. Nossa, tem uns bagulhos muito daora aqui, cara. O quê? Tem uns bagulhos que eu tô vendo aqui pra gente construir depois. Se a gente quiser. Ah, gostei. Não, eu quero mais plástico pra eu poder fazer a expansão maior ainda da Raft. Pra, tipo, esse bloco que eu fiz pra você construir esse treco aí, maior, entendeu? Aí eu faço tudo assim. Opa, rolou estrelas, galera. Rolou estrelas. O Anderson Souza mandou o oveito 513 e falou Vai ter vlog da E3 de novo no canal? De novo no canal do David Jones. Grande abraço. Pretendo. Pelo menos um vlog da E3. Agora sim, carne de tubarão, pô. Cação. Amanhecendo já? É, aparentemente. O passarinho é filha da mãe. Cara, então. Eu preciso de plástico. Madeira tem, mas plástico não tem muito. Aqui é plástico, DJ. Opa. Cadê? Ah, valeu. Desligaram o receptor? Desliguei pra ele não gastar a bateria. Pode ligar pra ver se a gente tá indo certinho ainda. Não, eu acho que eu vou deixar um pouquinho mais pra trás, porque ele não tá bem colocado aqui. Pode ser? Vem cá, o Sam, dá pra achar esse lugar sem o receptor? Não sei. Não sei. Acho que não, né? Acho que não. Ó, eu tô tirando o receptor aqui. Espero que não mude de lugar. Tirou a bateria? É, tirou. Tá, eu só preciso de plástico pra continuar a expansão aqui, ó. Não, cara. Eu tinha que ter um jeito de farmar plástico, mas nem tem. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó, Levanta. Plástico monte tá chegando aqui, ó. É, eu preciso de muito. Então, você tem que fazer o bagulho do receptor com antena, né? Pra poder... É... Achar o lugar. Liberar o lugar, digamos assim, né? Uhum. Aí tem que ir pra lá, é isso? Uhum. Entendi. Bom, galera... Galera da live, é o seguinte. Eu queria falar uma parada pra vocês. Assim, eu sempre reservo os 20, 30 minutos iniciais da live pra conversar com vocês, pra dar salve, pra falar. Mas eu acho que se eu ficar parando pra ler comentário o tempo todo, isso atrapalha, sabe? Então, por isso que eu pego essa parte do início da live pra poder ficar falando com vocês. E, é claro, a galera que contribui, que manda estrelas e tal, eu sempre leio. Mas, em geral, a gente vai ser mais ou menos assim sempre. Ah, tem que tomar água, bicho. Que preguiça. Tem o quê? Tomar água? Eu tô morrendo aqui. Tomar água? Tem, porra. Quatro filtros, porra. Bom, vamos continuar com a minha construção aqui. Bob construtou. Dava construtou, né? Beleza. Tem Pandroid, galera. Tem um Raft Pandroid, mas é fake, tá? Quer dizer, fake não, é pirata. Ele existe. Mas não é oficial, não é isso, Sam? Não, não é oficial, não. Não é oficial, não. Tá. É com zumbi. Tem zumbi? É. Que loucura. E aí, como que tá o radar aí? Tá funcionando. Oh, 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 David. Tu tem, oh, tu tem... Ahn. Ahn. Machado, né? Quebra essa escadinha que eu fiz aqui pra teste. O que foi? Quinhentos e doze, hein? É verdade. Estamos indo no caminho certo. Caraca, mas tem muito... Ah, não. Eu vou pular no mar. Não posso não pegar essas coisas. David, dropa madeira pra mim e... E palmeira? Você quer folha de palmeira? E madeira pra caramba. Tá. Madeira, madeira... Folha de palmeira. Mas tem, Didi, aqui, oh. Didi. Didi. Ah, valeu, valeu, valeu. Caramba. Calma aí, bebê. Acabaram nossas madeiras. Eu pensei que a gente tinha infinito, não tem, não. Não, a gente tem muita madeira aqui agora. Eu tenho 100 madeira aqui. Eu só dropou muito. Bom, vou continuar farmando aqui. Vamos lá. Cadê? Cadê? Vamos farmar no mar. Porque o troço aqui não para. Eu vou piscar, cara. Ô, Caio, você dropou qual coisa? Você tá cheio de divos. Você dropou coisas. Dropei? Dropo. Pô, é verdade. É porque eu peguei um baúzão grandão. Um barril na real. Grandão, irmão. Mermão. O que que tu não fala aí, Didi? Fala aí, Didi. Não, não tem vergonha. Eu quis dar uma live nem eu não parar. Que frio, irmão. Polonote, irmão. Desafio. Desafio, meu irmão. Tem sua catinha, Sam? Tem sua catinha pra nós aí? Eu tenho uma. Uma? Já tá bom. Tenho aqui, ó. Acabei de pegar quatro aí. Acabei de dropear aqui também. Valeu. Quando você pesca, você pesca a sucata também? Não. Ah, não? Pô, tem ali um negocinho, mané. Cara, eu vou nadando lá, mané. Depois eu encontro vocês aí. Porque deve ter sucata aí. Eita. Vamos lá. Caramba. O... Volta, DJ. Ele tá chegando. 160 metros. Ô, 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 ô. Arma-x, falou pra você testar as integridades do arquivo aí no Steam. Vai ficar longe, DJ. Não tô nadando aí. Voltando. Vou fazer um relogião pra gente. Chegamos, chegamos, chegamos. Chegamos? Cadê? Chegamos. Tá na frente. Gente. Gente. Eu não estou vendo nada. Você já tá vendo? Já. Ah, não. Não. Pô, ali é uma ilha normal. Não é uma ilha normal. Caramba, tem uma estruturona aí em cima dele. Ah, não. Então é outra ilha. Porque eu tô vendo uma ilha direita. Bom, vamo lá. Cadê? Ah, tá. Agora sim, agora sim. Não. É porque tem uma direita também. Se eu olhar ali, você vê. Ah, é verdade. Dias sobrevidos. 27. Ô, louco. Ó. Eu fiz um calendário aqui. Tem 27 dias. Falta relógio, né, DJ? Fiz, já fiz um reloginho aqui, ó. Cadê, cadê? Cadê, DJ? Cadê, DJ? Ah. Calendário tá aqui, ó. Calendário é relógio. Fiz um violão, cara. Calendário aqui. Calendário. Gostei. Ah, a gente fez tudo. Falta placa, na real. Vou fazer uma placa. Ah, lá vem o tubarão. Que coisa dessa merda? Na moral, eu odeio o tubarão. Ah, não. Fudeu. Machadada. Ai. Consertei já. Que que eu escrevo na placa? Piratas. Piratas. Outfit. Não deu, não deu. Não deu pra fazer, eu vou tomar um Outfit, não é? Olha, eu peguei. Caramba, olha o tamanho disso, bicho. Caraca, mano. Que loucura. Vai rolar aí um... Easter Egg, sei lá. A pena que o jogo é pequeno, né, cara. A pena que tem pouca coisa pra fazer. É porque é muito legal. Sim. L-Axis ainda, né? A gente vai... Sobe como, cara? Mais pra frente, Sam. Eu acho que dá pra entrar por baixo lá, David. Ah, tá vendo? É, vamo olhar tudo, né? Falou. Dá pra entrar por lá, né? Coração. Puxei. Não, a gente pede pro Arma-X puxar aí. Aham. Ah, dá pra entrar por aqui, ó. Calma. Eu subi aqui, ó. Ai, ai, que o barão morreu. Que o barão tá vindo. Pô, dá pra morar aqui. Melhor que essa raft ridículo. Dá pra construir aqui, será? Eu tô... Vocês vão achar... Ai, 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 ai. Meu Deus, segunda mordida, cara. WTF, eu vou morrer. Cuidado, cara. Não dá pra construir aqui, não. Ah, não? Achei sucatas. Tem parkour aqui, bicho. Pra subir. É, eu tô vendo. Ai, ó. Ai, tem uma caixa aqui gigantona. Cadê? Pode pegar. Achei de sucata. Eu peguei anzol de sucata. Acho que é melhor que o meu. Aham. Não, é pior, é pior. Tem pior. Ah, tem que subir pelo outro lado agora. Tem outro lado ali, o parkour. Mas como é que a gente sobe aqui? É aqui na lata? É, aqui, ó. Tem um ar condicionado aqui, ó. Hum. A cozinha, ó. Caramba. Da hora. Opa. Plástico. Rapaz. Achei vários itens aqui. Sucatas. Tem mais coisa pra subir, mas como é que a gente sobe lá? Aqui, aqui, ó. Cheguei, cheguei. Onde é que você foi? Ah. Aqui, aqui. E depois tem que pular na escada, eu acho. Caramba, parkourzão. Ah, não caí. Calma aí. Calma aí, não vai não, não vai não. Espera aí. Beleza, beleza, beleza. Tô esperando. Nossa, tem muito parkour ainda. Tá chegando no topo dele. Caramba. Tem que chegar no topo, né, Sam? Tem que chegar no... É. Topo, topo tu não vai chegar, mas... O máximo que der. Tem que pular antes, eu acho. Depois da ir pra frente, não sei como é que funciona. Ai, fui. Boa. Beleza. Foda que se cair, cai muito, né, bicho. Vamos ver o que tem aqui. Vamos lá. O que que é isso aqui? Sucatas. Peguei. Mas cozinha aqui? No telefone, bicho. Telefone? Dá pra usar não? Chamar aí o resgate? Não, dá não. Eu tô com machado na mão aqui que se vê algum vagabundo aí, ó. Muéu. Tá, aí como é que sobe mais? Agora é pela frente. É o parkour, mané. Caramba. Ah, caí, cara. Pô, chegando aí. Péssimo nesse negócio, peraí. Porra não, DJ. DJ! Tem burrando sangue aí pra ele cair. Caramba. Ih, dá pra subir até o topo, eu acho, sim. Caralho, que isso? Rapaz. Ó o plot twist aí. É. O mundo, o mundo foi inundado. Então a gente não tá perdido no mar, a gente tá aí no mundo, né? É, né? Entendeu? Que merda, hein? Nossa. Caraca, ó o plot twist aqui do fim, galera. Que loucura, hein? Mas aí tem essa cidade perdida. Where? Aqui, ó. Tá mostrando o mapa no X aí. Tá mostrando o mapa. Caramba, a gente tem que ir na cidade, velho, né? Exatamente. Agora, será que ela já está construída no... Não. Na cidade não tem, velho. Ah, é? Pô. Vai pedir ajuda aqui, não? Não. Ajuda pra quem? O mundo acabou pelo vídeo, né? Caramba, é o apocalipse. Caraca, a nossa raft daqui de cima fica bonitona, mané. Será que dá pra pular daqui? Faltou pintar, ó. Faltou pintar, né? Dá pra pular daqui, eu acho, hein? Aqui, ó. Dá, eu já pulei. Já pulei. Alô, Akbar! Alô, Akbar! Alô, Akbar! Peraí, lá embaixo. O que que tem? Vamos pegar os itens tudo. Tem, tem sucata. Opa, vambora. Aí, cuidado com... Tem que ter flores. Tem que ter flores. Tem que ter flores. Tem uma ilha logo do nosso lado, mané. A gente vai lá e pega as flores. É... Ela tá lá atrás agora. Não sei se o vento tá com a gente. Não sei. Vou tentar aqui. Tô pegando sucatinho aqui porque, porra... Eita lag! Caramba, pote twist. O mundo acabou. O jogo parecia ser tão inocente. Entendeu alguém? Eu não tava poluído. Eu não era poluído a água. É... Tipo, é o que sobrou do mundo.